Olá! Hoje nós vamos gravar um vídeo que vocês também nos deixaram na caixinha de perguntas que se chama Yoga Challenge ou desafio de yoga em casal Uma coisa qualquer assim Que nós adoramos, nós já fazemos isso imensas vezes E portanto hoje trazemos a nossa primeira parte De nada pessoal, de nada Portanto eu espero que vocês gostem e vamos ver como é que corre Porque eu sou um pouco madricas Então bora lá começar Bem, vamos começar com a primeira Pela face e cabeça Olha o que que é Então bora lá começar com a primeira Tens-te em 5 anos 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 Ah, vocês agora não estão a ver o que é isso. E agora não consigo entrar. Mas um garinho! Eu gosto que é isso, né? Oh, gosto mesmo. Mas que é da... Não dá a chamar em yoga a isto. Isto dá muito. Ah, mas... Acerta, baby. De pé. Vai cá, manchinho. Não dá uma gizinha. É bom, tá? Acho que eu não vou conseguir entrar na sua cabeça. É assim? Não está, não está, velho. Vamos cavaleir sem cabeça. Pera, bem em mão. Ah, também faz assim. Olha que sempre vai dar para o outro lado. Vamos a outra. Não fala, para não ziná-los. Pelas costas. Está a aparecer o meu limite. O avião está a voar desde muito lá. A coisa não está a ser de uma jogada. Apesar do meu braço. Apesar do meu braço. Vamos... A este daqui. Fica bem baixo. Não. Ela agora está a ficar de cabeça por aqui. Espera. Espera. Eu só o meio está aqui. O meio está comigo. Ela se está aparecendo. Ah! Ela se está aparecendo. Eu não acho que... Eu sou possível. Dois. 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 Vamos agora fazer esse aqui. Vocês estão a ver? Vai. Um boi vai para baixo. Um boi vai para baixo. E aí. Dois. Dois. Agora nós fizemos aqui. Dois. Estou a ver. Deu. Dois. 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 Não está topa. Dois. Eu tenho que ir à minha garra tua! Eu tenho que ir à minha garra tua! É que eu tenho que ir à minha garra tua! Mas vai lá, não faço muita força! Onde é que está a tua perna? Mostre! É que eu não faço a tua perna! Vai, eu vou! Onde está? É que é a bicha! Como é a bicha? Marte! Vamos ao próximo! O próximo vai ser este! Vamos aguentar com as brilhas do Pedro! Eu tenho que ir à minha espada, não é? Vai dar umas mundinhas! Vamos tentar outra vez! Deixa eu pôr com a meia doce! Só fica aqui! Não diga! Eu tenho que ir à minha espada! Não sei! Não sei! Não sei! Eu tenho que ir à minha espada! Não sei! Não sei! Eu tenho que ir à minha espada! Não sei! Eu tenho que ir à minha espada! Não sei! E eu tenho que ir à minha espada! E aí! Não sei! Eu tenho que ir ao meu presente! Ai, tá bom. Ai, não vou pegar. Ai. Tá doido? Tá. Ai. Dee! Como tu és, baby? Como tu és? Próximo é ser esta. É? Fisca! Vosso praihров. Reste nas mãos. É? Será que você consegue? Não. Já. Bem, em péssitios ali. Vamos ver. É melhor não? Em dá um problema. Não. Tem um discurso exposto? Deu para a gente. Pode falar em cima. Deu para a gente. Cuidado. Cuidado. Vamos ver. Oi, meia. Que? Não, 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 não. Então? Ah! Mais vacia? Exato! Vem agora! Ai! Não, mas não é! Cagarras! Não, não tem! A Zara nem te respeito! O meu Deus ainda conseguiu! Não! Mas Zara? Não! Eu estou assim! Estás com o pé daqui! Eu não consegui! Vai! Conseigo só? Não consigo! Não consigo! Eu não consigo! Como é que é muito sério? Ah, aqui! Vira-te ao contrário! Quero que ser assim! Quero que será, assim! Quero que será, assim! Quero que será! Mas está bom. Bem, nós damos por terminado o vídeo. Fizemos só paus assim mais acessíveis, quer dizer, acessíveis como quem diz. Algumas são. Algumas mais fáceis porque queremos muito fazer a segunda parte e ir aumentando os níveis. Ou seja, essas pessoas querem. Será que elas querem? E pronto, se vocês quiserem, nós pedimos para vocês colocarem like, para comentarem aqui se querem mais vídeos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro fazer estes vídeos. Portanto, se vocês clicarem muito no like, eu vou ficar muito feliz porque eu quero muito continuar a fazer estes vídeos. E pronto, acho que é isso. Agora a parte 2, claro que é muito mais difícil e divertida, mas pronto. Depende das pessoas. Por isso, até ao próximo vídeo. Se inscreva-me ao canal e até à próxima. Isto vai ser quando? Ora bem, até quarta-feira. Quarta-feira. Então até domingo. Até... Tchau! Tchau!